Bom dia, pessoal. Graças a Deus estamos aqui nesta manhã. É isso aí, meu anjo? É sim, pessoal. Um bom dia maravilhoso. E nesta manhã, pessoal, estamos adubando a nossa laranjeira, maracujá, né? Enquanto chega o material do depósito, que é para eu estar aí, dar continuidade aí, andamento no serviço de São Tom, né, meu anjo? É sim, pessoal. Vai vir uma ferragem, vou ter que armar uns esqueletes para terminar o serviço dele da sapata ali. Em nome de Jesus, graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Vamos, já, botei, botei uma adubuzinha aqui já no pé da laranjeira. Boto duas vaziasinhas dessas assim, a cima de uvê no pé. A laranjeira está uma coisa linda, não está, amor? É, no abacaxi bota uma também. Está bonito o abacaxi. Está, amor? Está, amor. Não basta duas, né, amor? Será que você já botou de galinha o outro dia? Está muito longe, não, filha? Não, dá para ver. Dá para ver? A gente tem que cavar uma coisa aqui em cima, né? Cavar um... Um aerão, né? Está abaixo desse, né? É, porque agora sempre está chovendo, mas fica lavando, né? Isso é limão, né, amor? Havaí? Está participando. É. Limão galego, sei lá. É um tipo de limão que o povo fala e decidir botar no peixe, fazer suco. Esse não é o limão de enxerto, não, né, pessoal? Acho que é aquele outro mesmo galego, né? Né, meu anjo? É. Está aqui. Laranja já. Está botando esse pé. Prevê. Olha, meu anjo. Você está limpa. Olha a lagarta. Cadê? Do lado de cá. Olha, pessoal. Essa folha com o ovo aí de lagarta, eu acho que é as borboletas. Olha. Aqui não é o ovo, não. É o quê? O cocô dela. Calma a folha. Olha. Olha, pessoal. Olha aqui, mamãe, uma laranja. Olha. Laranja peira. Está aparecendo. Não está? Não está? É. Laranja peira esse pé. Olha aí. Devagarzinho, a gente vai situando as nossas... 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 Mostra ali, meu anjo. O abóbora que a gente mostrou aquele dia, já cresceu um pouco, não foi? Foi. Então, eu vou falar uma vasilha dessa, do chumbo de uverso. Olha aí. É uma capeta mostrando a bloba lá. Os nossos descritos, seguidores, parentes. boys, olha aí. Calma, o pessoal. Solve a larva. Está aqui. WS S E n Pix E essa de novo, voltando para cá. Vem aqui. Tira a folha da frente para ver melhor. Eu mostrei aquele dia, pessoal. Ele já cresceu mais um pouquinho. Cresceu. Está aqui essa maravilha, né? E a gente vai plantar mais abóbora por aí, por dentro da roça, né? Uhum. Vai tocar com ele? Não, mas ele se ajeita, ele não arranca, não. Olha aí, pessoal. E a rocinha está bonitinha, como está. Está sorrindo. Está sorrindo, pessoal. Graças a Deus. Por aqui está tudo lindo, né? Pois é, pessoal. Vamos dar uma paradinha, que a gente vai continuar. Vamos botar agora o estumo no maracuzã, né, meu irmão? Pois é, pessoal. Estou aqui, ó. Estando um estumbozinho. Tem que fazer mais limão, não foi, meu. Esse é limão também, né, meu irmão? Ó, limão, limão. Limão, limão. Pode ser que não seja, porque tem laranja, cravo ou pocão, que ela é bem parecida, a folha, né? É. Gosto de estumar nessas coisas, cara. Estumbo bom, né, meu irmão? É, sim. Ó, agora eu vou botar um estumbozinho aqui de novo. Aqui é um pé de laranja cravo. Estava até movidinho, agora melhorou mais, não foi, amor? É, depois que está adubando, ajeitando, né? Uhum. Vai puxar. Vai botar no pé de coqueiro. Bota um. Tá bom? Uhum. Tem que pegar um chuminho, né, amor? Ó, amor. Por aqui para baixo eu vou... O que é que mais para pé? Por aqui para baixo eu vou botar tudo, ó. Isto não. Não é isso? É sim. Pois é, pessoal. Vamos dar uma paradinha para a gente continuar de novo, né, meu irmão? É sim, pessoal. Meu esposo já está nessa parte daqui dos maracujás. De novo, né, amor? É. Continuando, botando adubo. É. Orgânico. Orgânico. Para ficar bonitinho os maracujás. É isso aí, pessoal. É uma coisa linda. Vou ter que escorar ali hoje, né, amor? Porque esse pau aqui está rindo, ó. Tem que botar uma estaca mais forte, mais alta, que a gente vai altear o canteiro. O varal. Né? O canteiro quer dizer... Pode, pode, pode. Esse varal do maracujá. Pode, pode, pode. Cava aqui, né, amor? É sim. E depois dá uma escorada. Né? Eu vou esticar ele aqui, ó. Mesmo que estique, não vai ter que escorar. Aí já pode até levantar ele mais, né? É muito baixo. É sim. Ele levanta mais. Nem, 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 nem. Aí a gente bota aqui, ó. Né? A gente tem que fazer aquelas, como é? Umas escoras. Umas costelinhas assim, né? Uhum. Pronto. Por aqui, tá? E essa parte aqui, gente, que tá por aqui, é tudo maracujá novo. Que eu faço suco e vou encanteirando as sementes, ó. Aí quando os maracujazinhos, os pezinhos, crescerem, ele já vai ficar aqui nesse canteiro. Né, meu anjo? É verdade. Vou botar aqui, ó. Os pezinhos aqui, ó. Tá lindas as macaxerinhas, tá, amor? Tá sim. Olha, olha que os pezinhos ficam. Gostando, né, amor? Ah, graças a Deus, tá tudo lindo. E a gente tem sempre que tá ajeitando. Quando o peço tá tudo direitinho, às vezes tem lagarta, a gente já vê, já vai cuidar, né? Eita, tem aquela lagarta da laranjeira lá. Que eu tirei infantil. Vou peçar aqui tudo. Ó, pessoal. Tem maracujá. Já tiramos um bocado ontem, ó. Foi um tanto bom. É, não falta não. Sempre tem maracujá pra colher, né? Ó. Ó, sempre tem. Ó. 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 Coisa linda. É uma obra desses deus lindos, maravilhosos na nossa vida. Né, meu anjo? É sim. A pessoa, é... O custo de vida não é tão fácil. Nem na cidade e nem num canto desses. Aqui a gente ainda tem, não só, uma macaxeira, um maracujá, uma batata, uma banana. Né, meu anjo? É sim. Uma galinha, um ovo de galinha de capoeira. e assim a gente vai sempre comendo tudo algôndigo né amor, tudo algôndigo e se a gente não adubar eu agradeço a Deus esse rapaz que me deu esse estuma aqui logo logo a gente tem da e das uve é sim, graças a Deus um pouquinho que elas forem que a gente for juntando quando fizer a limpeza já vai dar para ir botando nas hortaliças nessas coisas, pega menos é verdade está aqui a coqueira é uma caixeira precisa não não, graças a Deus está essa maravilha que vocês estão vendo aqui só a terra mesmo né é porque logo no começo que a gente plantou aqui a terra estava dura a gente não tinha arado mas agora depois que arranquemos a primeira fornada a segunda fornada que plantemos olha como está coisa linda como deu uma traçada trabalhou a terra agora que plantou novamente está essa maravilha aqui que vocês estão vendo é verdade graças a Deus pronto pessoal chegamos já os estúmulos para os pés de maracujá para os pés de mamão que eu botei ali ainda nos pés de mamão né meu anjo é sim a gente sempre está ajeitando nossas plantaçãozinhas por aqui e agora vamos catar essas forninhas vamos chumar os pés do do pimentão pimentão né meu anjo é e vou plantar fava aí botar um pouco onde eu vou botar as favas também justamente pessoal e plantar as pimentas é isso aí pessoal e depois a gente continua de novo pessoal olha os pés de caju olha os pés de caju depois a gente bota na cerca em algum canto por aí na cerca não bota na terra não pega nem pessoal eu gosto de brincar com a minha esposa né meu anjo mas esse cajueiro meu anjo que está nascendo é do mesmo que está aqui que ele não produz é bom a gente plantar os cajueiros que produza não é esse pés de cajueiro aqui pessoal eu gosto dele porque ele sempre está posando passarinho aqui né meu anjo é sim fica cantando os canários os sanhaços mas se produzir não produz não quer dizer essa gaia de caju aqui que está atrapalhando aqui para a gente plantar está dando sombra mas é uma sombra até boa para os maracujás né meu anjo é uma cobertura natural para eles é uma cobertura natural pois é pessoal e depois a gente continua de novo mostrando a nossa rotina aqui em nome de Jesus olha pessoal nessa manhã eu estou aqui também nessa parte do jardim mostrar a vocês a exuberância que está meu jardim olha essa flor gente desde que ela colocou essas florezinhas ela não para de botar flor sempre tem flor aqui nesse pé dessa flor que pessoal diz que não é cheirosa e está aqui essa maravilha nessa lindeza e está aqui meu esposo dando uma ajeitadinha aqui nos pimentão para a gente adubar eles também né meu anjo é meu é isso aí pessoal estou fazendo aqui um escanteio aqui porque a água está passando direto né amor é sim está precisando dar uma adubada neles porque eles ainda estão produzindo bastante tá então tem que dar uma ajeitadinha botar um adubozinho para eles melhorarem mais já foi e vai dar tudo certo meu anjo é sim é um de Jesus né nessa parte aqui gente que era a fava eu vou plantar a fava de novo está aqui cavadinha já as covinhas mas vamos botar adubo para plantar elas e a nossa trabalhada aqui é essa quando não está colhendo estamos ajeitando às vezes plantando né meu anjo é é isso aí pessoal estamos por aqui nessa manhã né só isso aqui né amor tem outro aqui ainda tem um pequenininho hoje que também está produzindo já colhemos bastante fermentão daí já não foi porque ele fica muito na furor da terra né amor é sim já tem mamão bom de colher meu anjo tem 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 que botar escada para tirar quando a gente demora a tirar pessoal não sei se é as passarinhas só que às vezes fica ruído aí só dá para botar para as galinhas né meu anjo é está um destino aqui vou pegar o carro meu amor vai buscar só o carro pessoal com destino eu não tenho medo de pegar na terra não e aqui pessoal não falta pimenta vocês não querem não um pouquinho olha a maravilha que está aqui olha a lindresa olha para aqui pessoal chega aqui no pé e colher a pimenta assim ó fresquinha como está aqui para preparar um molho da forma que cada um gostar uma geleia essa pimenta aqui gente é muito gostosa o Chico já trouxe o chume já está aqui olha aí é bom não queima não essa planta já está muito velha né amor é sim e mesmo assim que a gente bota direto já tivemos experiências que não queima não mesmo as sementes nascem direitinho né meu anjo e após o coentro ali está nascendo amor que nem breto é que nem breto não eu quero coentro após o chume foi muito forte demais pontei coentro nasceu breto e graças a Deus chegou o cimento de fazer o serviço do seu Antônio né amor é sim graças a Deus né assim ele não tinha parado o serviço dele mas aos pouquinhos ele está fazendo né e apoio agora é hora de fazer de novo mais alguma coisa lá ele fica até melhor de a gente aguar aguar é bom com com as pessoas com a boa dor né amor que a gente está agonando porque não machuca tanto né amor com a com a coisa machuca pessoal com a mandeira né amor os buracos né filha é mas os aguardos que a gente tem está faltando os bicos que é bom né amor mas com jeitinho dá pra aguar com eles né é ruim quando é uma planta muito pequenininha que nem coentro cebolinha né eu tenho um prazer pessoal de mexer na terra porque eu sei que um dia ela vai comer essa carne de seu Chico os ossos né vamos virar a terra né eu né todos nós né meu anjo é sim mas eu quero que cada um de vocês aí no outro lado viva 300 anos cada um de vocês nossos inscritos seguidores parentes vizinhos a família de todos vocês nossa família queria eu viver 300 anos também meu amor né meu anjo minha filha meu filho minha neta todos meus familiares familiares de vocês não importa o tempo que cada um tiver de vida aqui nessa vida né mas viva com amor e carinho e felicidade né meu anjo e com amor o próximo todos os dias feliz e bem com todos é verdade eu fico agora eu fico agora farra do barro ali na frente muito bom e aí tá do menino que eu tô botando aqui vai dar o tab vida mano é esse pezinho de pimenta gente ele é novo aí tá ajeitando ele assim ele já produziu já colhemos pimentando aí e ele vai produzir mais ainda né meu anjo é ele não está ajeitado nem ó a terra ó essa aqui muito forte essa terra essa água aqui não sai né meu não sai do pé e o maracujá ali meu também é botar um pouco nele ó tem maracujá aqui depois você colhe se o Chico é traquina gente bota aí meu anjo o maracujá bora Chico mas se o Chico tem o que fazer não é ombreira é pra camisa cai muito no pé não pra não causar raiz tem cimento aqui né amor com a paredinha cofinho foi amor foi foi mas está bonito é o bom dar uma cavadinha por fora outra coisa porque quando desce água aí a terra de areia ele aí né o que é a raiz a mangueira chiquinha passa aqui só eu botar o adubo agora não o que é pois caiu maravilhoso amor tem 4 mamões maduros vamos dar nosso inscrito para comer uma mãozinha amor assim botei todos os maracuzás pessoal no meu sítio aqui não foi amor foi sim e é isso aí pessoal agora vou fazer um serviço ali uma serragem não as laranjas está tudo maduro boa de colher está mesmo olha olha como está a laranjinha quem gosta de zela né isso é um negócio a ácata ela é um pouco caseira só presta para suco fazer o suco dela hoje para tomar neste tanto né meu amor é sim suco pura pura você botar água pessoal é bom demais está exuberante a laranjeira a laranjeira é que quando eu comprei esse sítio só tinha 3 laranjas os gaios tudo seco morrendo tudo seco ao cortei os gaios secos só ficou dois gaios bem verdinhos eu digo será que vai vir gaios não foi amor está aqui essa maravilha né é perto ou é para ti bastante laranja olha como está olha vem amor agora essa parte meu acho que é que nem um fungo um fungo um ovo sei lá nas folhas já joguei cinza deu uma melhorada e agora está de novo é os inscritos aí digam qual é o remédio que a gente faz para tirar esse fungo da laranja né amor dos pés da laranja é que fica escuro assim né é para a bichinha não morrer já renovemos ela é como se fosse um mofo né é tirando a força da laranja né é fica tirando a força da bichinha e como vocês estão vendo aqui é um pé de laranja que estava morrendo a gente ajeitou ele renovou está produzindo mas está com esse negócio de novo nas folhas dele é vamos botar vamos botar um estumuzinho no pé dele é bom né amor é olha isso é raiz dele é raiz dele olha nem vi pessoal tá bom meu senão tu vai cortar mais aí tá bom eu eu vou botar aqui não é amor é sim acabou né tá para botar nas favalinhas tem tem pronto né é pois é pessoal e depois a gente continua de novo gostando pronto pessoal estou aqui já limpando esse feijão de corda minha esposa deu uma saída para resolver umas coisas mas já chegou e vamos continuar aqui limpando é verdade pessoal eu não tinha roçado roçado o feijão de corda e o dia a roca também depois da chuva está melhorando porque ele tem uma amarelada por ali na parte que é uma pedra enquanto tem algum lajeiro e também o tempo ficou muito estiado ele não ficou tão bonito não mas graças a Deus está melhorando mas o de corda que é plantado nessa parte aqui está bonito olha como está esse feijão aqui está mesmo pessoal está lindo olha galego a semente que você deu para nós beleza está aqui o nosso roçado de feijão de corda olha como está lindo a semente é muito boa desse feijão de corda que a galega deu minha prima ela trouxe de marceló a gente trouxe de marceló não foi amor? foi sim e está aqui essa maravilha o feijão está bonito o milho também como está sorrindo aí né meu anjo é verdade está tudo exuberante aqui olha olha o milho esse é o milho vermelho que a gente plantou né amor é aquele milho que veio colorido né é mas está bonitinho está lindo está exuberante e eu estou por aqui agora já limpei um pedaço bom para minha esposa assim que cheguei e agora estamos aqui mostrando o nosso dia a dia né meu anjo é nossa rotina também aqui na roça né é isso aí pessoal estamos por aqui a nossa rotina é essa limpando esse feijãozinho de corda e o dia arranca que está precisando chegar a uma terrinha e tirar esses capim e maliça que está por dentro também né foi bom com você pessoal já veio um negócio lá e agora já estou de volta em nome de Jesus graças a Deus e não vai dar tempo para eu fazer o esqueleto de lá do serviço de São Antônio pois foi só a correria fui esperar ainda chegar o material né meu amor é sim pessoal o material já está aí amanhã a gente já vai fazer alguma coisa na casa de São Antônio na casa de São Antônio é isso aí pessoal eu conversei até com ele antes de ir para o Bom Conselho liguei São Antônio vai dar para eu fazer alguma coisa agora de manhã só à tarde mas só que resolvi e resolvi um negócio logo lá hoje vai ficar logo certo e deu tudo certo em nome de Jesus e estou aqui de volta né e agora eu vou acabar de limpar esse feijão macio se der tempo para a gente limpar hoje a gente limpa né meu irmão se não der a gente vai terminando aos pouquinhos até deixar pronto é isso aí pessoal olha aí o feijão está em Zumberanto o feijão de corda graças a Deus e as ovelhinhas estão ali no pasto olha lá está tudo lá as ovelhinhas olha lá pois é pessoal está uma coisa linda é obra de Deus aqui é Deus que coloca a mão e é Ele que faz tudo brotar né nascer crescer e botar fruto né meu anjo é sim dependendo de Deus e Deus para tudo né é isso aí pessoal conforme a gente está fazendo por aqui a gente mostra mais um pouco para vocês pois é pessoal a nossa rotina no sítio é essa não tem como fazer outras coisas só quando tem precisão né meu anjo é sim pois é pessoal olha aí pessoal o quitero já está vindo por aqui mais de hoje estamos já chegando aqui na galinheira estamos já terminando falta pouquinho amor olha é direitinho não arranca o feijão olha ali onde a gente estava aqui na parte das pedras aí aqui é para limpar com cuidado mesmo para não quebrar o pé do feijão quando as pedras bolarem é é isso aí pessoal quando as pedras bolarem ela diz ah pois é pessoal aí onde a gente já veio olha dois está vendo ali jeito demais um é demorado mais dois olha aí é porque a gente temos que limpar e depois gravar né ou um gravo outro ou eu gravo ela ou ela me grava e assim vai né meu anjo dá tá bonito demais aqui é feijão de arranca feijão de arranca e que tela está por ali é verdade é verdade mas teou não foi olha pessoal onde está essa terra mexida a gente está limpando onde está a terra mexida onde está a terra mexida para trás aqui já limpamos tudo até lá depois do cachoeiro até perto da macaxeira lá né amor é limpa aqui para cima onde está a terra mexida a gente está limpando ainda falta mexer a terra é porque a gente não limpou ainda vai limpar olha onde está a terra mexida onde a gente limpou olha aí olha aí olha aí onde que terra vem está vendo aí falta esse quadrado aqui e agora vamos limpar com fé em Deus né amor o milho está parecendo uma mata olha o milho como está olha olha o milho coisa linda eu acho lindo demais o milho toda lavoura eu acho bonito né meu anjo é o milho é a lavoura que mais se destaca é no partido milho e macaxeira e feijão também toda lavoura se destaca só tem uma coisa que 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 não se destaca amor só é a pessoa não tem nada plantado né aí não se destaca não né amor e aí meu amor tudo bom tá boa a trabalhada muito bem pessoal e depois a gente né meu anjo é sim mais um pouco me sabe a gente termina aqui essa partezinha né meu anjo é verdade pessoal ela está com o chapéu baixo não está vendo o rosto dela agora meu amor aí está certo um sorriso bonito né e uma trabalhada boa né meu anjo é sim pessoal pois é pessoal eu chamo de meu anjo porque ela é meu anjo mesmo pois é pessoal estamos por aqui ainda essa hora e já estamos terminando falta bem pouquinho né meu amor assim pessoal o jeito vai terminar vamos de jeito falta pouco falta pouco falta esse pedacinho por aqui olha o tanto de roça a gente já praticamente deixou pronto né meu amor falta pouco falta pouco olha o estandarte de roça falta pouco então está aqui né o resultado da nossa trabalhada aqui na roça depois a gente vai tirar esses capimzinhos para botar para as galinhas é verdade meu esposo está aqui ainda limpando é verdade e estamos mostrando né a nossa trabalhada aqui como fica bonito tudo limpinho né e apoio como a gente falou né se não tivesse ficado tão estigado o tempo esse feijão era para estar mais bonito né meu anjo era para estar tudo por igual assim mas tem uns pequenos outros grandes mas depois da chuva ele está melhorando que foi em Deus vai dar alguns feijãozinhos para a gente fazer um cabré é um cozinhado bom depois está aqui essa maravilha a nossa trabalhada aqui mostrando para vocês né e apoio e vai um abraço para todos os aniversariantes para a irmã a Lia que é a irmã do seu Antônio e o cunhado dele o Antônio também que é aniversariário vai um abraço para eles de hoje também né é todos os aniversariantes seu Antônio e a família todos os nossos inscritos, seguidores cada um que acompanha o nosso trabalho né e é isso aí pessoal estamos por aqui na roça e espero que vocês gostem da nossa trabalhada né é completou o ano não foi a dona Lia foi pois é ela pediu um abraço ela é nossa inscrita e como todos vocês é também a gente manda também um abraço para cada um de vocês né meu anjo é sim ela está aniversariando aniversariando foi amor ela e o esposo e o seu Chico nessa luta assim falta pouco pessoal falta pouco né meu anjo é sim eu sei que essa luta vai passar falta pouco falta pouco falta pouco ai meu amor gravando o seu Chico arranhando aqui né arranhando é não que arranha sou eu você está trabalhando não o meu anjo o meu anjo ainda bem que não quebrou o o pezinho pegou não foi amor foi qualquer coisinha já quebra aquela é molinha molinha olha essa terra aqui está molhada é amor é sim mas pode a a biqueira né meu anjo aí você acaba não limpar pessoal e chegar uma terrazinha para os pés do feijão né aí toma de conta é tudo né amor é sim você vai fofando assim arrancando você vai matando a força do do capim né amor é se deixar sempre está crescendo o matinho chovendo mas foi ter que dar uma limpa esse roçado aqui todinho a gente já tinha limpado ele não foi amor foi só não tinha chegado terra para o feijão que ele estava muito pequeno aí não dava para chegar a terrinha mas agora que ele já cresceu mais um pouco a gente já limpou os matinhos de novo e chegou a terrinha o feijão de corda está bonitinho ali embaixo e esse prontinho daqui é a parte do feijão de arranca está interagindo com meus espíritos e trabalhando né monge é sim e a gente pensou que não ia dar tempo pessoal terminar essa limpa desse roçado mas graças a Deus né estamos terminando aqui já essa limpa como o matinho está pequeno a parte mais trabalhosa foi a parte que tem as pedras ali para limpar com o fujado para não quebrar o feijão mas graças a Deus pode-se dizer que já está finalizada dessa limpa desse roçado dos feijão né meu anjo feijão de arranca os feijão quer dizer de corda e de arranca está tudo numa parte só aqui né é limpamos tudo vamos é sim a gente dividiu a parte de baixo é o de corda e essa parte daqui que a gente está aqui é o de arranca olha 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 querendo nada ganhou é sim seu Chico está chegando na linha de chegada já minha gente a partida está chegando o final se aproximando e seu Chico vai terminar minha gente com a ajuda desse Deus lindo seu Chico está vencendo e o mato eu vou limpar é isso aí minha gente maravilhoso vocês estão vendo agora na hora o final se aproximando e o tempo de aurora e agora seu Chico está terminando para começar a sua e a nossa vitória em nome de Jesus olha aí pessoal eita meu pai seu Chico está pressadinho direito para não cortar o feijão está muito empolgado seu Chico pois é pessoal graças a Deus pode se dizer que está finalizada aqui a limpa desse matinho e aí vitória de seu Chico e vitória de todos nossos inscritos e vitória de Quitéria também né meu anjo e vitória de todos nossos inscritos seguidores em nome de Jesus pois é pessoal é mais um final que a gente está por aqui dessa trabalhada devemos agradecer esse Deus lindo maravilhoso e agradecer cada um de vocês que estão do outro lado e abraço para todos vocês pessoal né meu anjo é sim e que todos fiquem com Deus pessoal tchau pessoal fiquem com Deus tchau pessoal tchau pessoal tchau pessoal